A gente tem a sua pontinha da cadeia trazendo pra você a transmissão, mas... Galera da federação, galera dos clubes também, de olho nessa situação da segurança. Daniel bateu pro gol! Gol! É do América! É dele, Daniel! Daniel, camisa número 9! Na falha do goleiro Gabriel, o chute foi fraco, despretencioso. Você vai conferir aí na repetição, ele abre um pouquinho de espaço, da entrada da área, manda no continho, Gabriel! Chegou com a mão de alface na bola, não conseguiu espalmar. Tocou nela, jogou pro fundo do gol. Aos 8 minutos do primeiro tempo, Daniel, camisa número 9! Luizinho Lemos, camisa de número 11 do América, recuperando, ou ganhando de uma vez, a posição de titular no setor ofensivo americano. Faz o cruzamento pra dentro da área, a bola passou, chegou pro tiro, pro gol, golaço! É do América! Um tirambaço! Um foguete, sem nenhuma chance pro Gabriel, é dele! Pará! Pará, camisa número 8! Amplia a vantagem do esquadrão rubro! Depois da cobrança de escanteio, teve confiança, pegou na veia! Um foguete, uma bomba! Nenhuma chance pro Gabriel, que foi nele, não achou! O América dá um salto no placar, dobra sua vantagem, aos 13 minutos do primeiro tempo! Pará! 2 para o América, 0 para o Olaria! Lateral pro América, já cobrado pelo próprio Salvaterra, ele acha o Pará! Outra vez o Salvaterra em posição legal, pra cima da marcação do Antônio, dá uma pedaladinha, faz a finta no adversário, tirou o cruzamento no segundo pau, é forte essa bola! Anderson Quinzeu protege, de costas pro marcador! Recua, acha Nivaldo, liberdade, bateu de longe! Gol! É do América! É dele! Nivaldo! Camisa número 10! Na canhotinha, ele sai comemorando, sai apontando, bate continência, tirou onda com um chutaço de perna esquerda! De muito longe, tava livre de marcação, pegou bem na bola, colocou no ângulo, ela como uma folha seca, descaiu no canto direito do Gabriel! E a Gabriel só ficou olhando! O América amplia logo no iniciozinho de segundo tempo! Faz 3x0 no Júri de Coutinho sobre o time do Olaria! Tchau, tchau! N rumo de Olaria! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti